Vá só, pessoal Vá só, pessoal Vá, pessoal Vê aí Coisa linda, né, pessoal Olha Qual o valor seu? 5,800 Pessoal, 5,800, olha 5,800, pessoal Vê aí Olha Enfastando aí 6,300 com o carrinho 6,300 com o carrinho, viu, pessoal Olha Olha só 6,300 com o carrinho, viu, pessoal É pronto, né, gente? É Olha, pessoal Olha só O carrinho Vê aí Top Olha aí Vê só Vai dar uma andada aí Olha, pessoal Vai dar uma andada aí Olha Isso É isso aí pessoal Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Certo? Olha Vem, nega, por quê? 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 É isso aí pessoal Maravilhoso pessoal Não tem fare aqui não Olha Mete no carrito Já leva a boiada É isso aí Afastando aí Você tem o telefone para deixar? 998 9215 Falar com? Nito Daqui do Itabira Se se interessar Pessoal entra em contato certo? É isso aí Não sigam indo Não sigam indo Então Obrigado.